E atrapalhar no jogo, é só uma ajuda Só um boostzinho Agora eu preciso dar um Ah, é assim que pegava aquele negócio lá Ficava no ar, lembra que eu tava tendo pular e não conseguia? Nossa, mano, olha isso, velho Mano, olha isso, cara Que da hora Eu tenho muita vontade de conhecer Londres Eu não conheço, cara Fiquei que oportunidade Deve aparecer nos próximos anos, eu espero Agora que ferrou um pouquinho Porque Eu não sei se eu posso dar um leap of faith pra lá Dá Cara, eu tenho medo de dar esses pulos, mano Porque é muito alto esses spreads, tá louco? Ah, droga Ae, matei o cara pela bunda É, pega a Ezio, o Ezio Auditore O Ezio não... Ia achar isso aqui é uma beleza Bom, eu instalei três fusíveis bem altos Espero que eu consiga lá o... O nosso plus Bom, eu tenho que falar com o Graham Bell Peraí, deixa eu ver se dá pra... É, não dá pra fazer milagre com isso aqui também, né? Deixa eu descer bonitinho Porque senão não vai dar certo Oh, meu Deus, peraí Bom, acho que agora eu vou dar uma contornada Ou a gente vai pelo palácio Não, melhor não Deixa eu subir aqui Agora acho que a gente pode dar um rolê aqui mais tranquilo Estamos indo pelo mato louco E o grapple hooker é bem intuitivo, cara Gostei de usar ele aqui Porque eu não tinha usado ele Em situações livres, assim, né? Na demo da BGS era num lugar bem fechado, assim A gente não tava na cidade Eu nunca tive visto o Big Bang No jogo Foi a primeira vez que a gente deu uma... Uma encontrada nele Cara Sensacional, velho Agradeço muitíssimo a senhorita Frye Agora eu poderei prosseguir com a instalação da nova linha Se eu puder ajudar em mais alguma coisa Certamente Por favor, volte para me visitar Eu tava brincando com esse dispositivo E anotei a fórmula aqui pra você Ele não tá perfeito ainda Mas ele funciona Ok Saquei 200 componentes de metal E execute um assassinato aéreo de uma tirolesa Olha o trânsito na cidade Eu acho que tem mais trânsito no mar Do que... No mar, no rio aqui Do que no... Na própria cidade em si Olha quanto barco que tinha, mano A cidade é muito louca, velho Então a gente pode ficar brincando aqui de... Batman louco Bom, ele tá mandando eu ir lá buscar aquilo ali Vamos lá, então A gente vai, deixa eu ver A gente vai até essa parte aqui Em Lambeth O Whitechapel tá aqui Bom, tudo bem, vamos lá